A aula de educação infantil é feita de espaços, de tempos, de momentos, de encontros, de cheiros, de sabores, de vida que vibra na intensidade do inédito, que pulsa seguindo o fluxo do aprender e aprender, que é forte, que é suave, que é simples e complexa, que precisa ser vivida, que precisa ser sentida, além do A4, para além de modelos, para além de receitas, escola que é habitada, escola que é aconchego, que é abraço, que é descoberta, que é composta de seres, seres que transitam, seres que correm, seres que sorriem, seres que se conhecem, seres que se encontram, seres que se desencontram, na força poética da vida cotidiana. Escola que é sem pressa de ser, escola que é vivida devagarinho, escola que é escuta, escola que é observação, escola que é da ordem do sensível, escola que é coletiva e vivida na singularidade de cada ser, escola que é tempo pausado para desimportâncias, escola que é asas, que é liberdade de movimentos, de risos, de corpos, de descobertas, escola que é habitada, povoada de vez e de voz, escola que é poética, de viver, sentir e habitar. Desejo viver esta escola que me desafio diariamente a transgredir as tintas que me pintaram e a história que inventaram para ela. Desejo esta escola para nossas crianças, desejo esta escola para mim e para você e que diariamente a gente lute por ela. Boa tarde, boa tarde para todos. É com grande prazer que a gente tem esse encontro formativo do início letivo de 2023. Quero aqui agradecer a Nalice e a Vani, que vai estar aqui com a gente, fazendo essa interpretação, intérprete de Libras, aqui acompanhando o nosso encontro formativo. Quero agradecer a Gabriel, que está nos acompanhando aí da equipe do NUTEC, do suporte técnico aqui da Secretaria de Educação. Quero dar boa tarde, quero agradecer a participação de todos nesse dia especial, nessa tarde maravilhosa de encontro formativo. Boa tarde. É um prazer ter vocês aqui novamente, nesse início de ano letivo. O ano está só iniciando, né, e a gente tem uma expectativa de um ano maravilhoso seu, de novidades e mudanças, né, que estão mais vindo por aí. Temos um ano novinho, né, para a gente realizar atividades com as crianças, para a gente desenvolver essas crianças, para acontecer tudo de novo, tudo de bom. É isso aí, vamos falar um pouquinho do nosso ano letivo em 2023, podem colocar todas as perguntas, dúvidas que vocês tiverem no chat, que nós vamos acompanhando aqui de pertinho. Quero dizer que a Secretaria está muito feliz com esse retorno, meu coração ainda bate forte nesse acolhimento, quando vê vocês aqui, a presença de vocês, a participação de vocês, a devolutiva de vocês. É tão importante a gente começar esse ano letivo fazendo essa reflexão que o vídeo inicial de acolhida traz para a gente. Que escola de educação infantil é essa? Que escola é essa que a gente tem no município de Feira de Santana e na nossa rede pública de Feira de Santana, na nossa rede municipal? É com grande prazer que a gente faz esse diálogo hoje, acreditando numa educação infantil de qualidade, de continuidade, de protagonismo para essas crianças. Aqui hoje nós vamos discutir a rotina, a organização do tempo da escola, né? Como é que a gente se organiza esse tempo e como essa rotina se dá no contexto da educação infantil. Quero dizer que a frequência de vocês vai estar disponível nas escolas, então procure a equipe gestora, sei que tem algumas equipes gestoras aqui presentes, e vão assinar a frequência nas escolas. Os gestores estão responsáveis por passar a frequência de vocês, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço. Cristiane Moraes dando um beijo aqui, boa tarde, Darlene Candice. Sejam todos e todas bem-vindos a esse encontro formativo. Primeira minha fala, eu gostaria de dizer para vocês que foi enviado para as escolas um documento normativo do ensino fundamental, em que houve algumas dúvidas se essa orientação seria também destinada à educação infantil. Eu queria primeiro falar dessas dúvidas que surgiram em termos do horário, né? De início e término da educação infantil. Quero dizer para vocês que o horário continua o mesmo do ano passado, a carga horária de vocês não mudou, a jornada de trabalho da educação infantil também não muda. Então, nós gostaríamos de ressaltar que o documento que foi enviado é um documento normativo para o ensino fundamental, tá bom? Eu vou pedir a Gabi que tire aqui um pouquinho os slides, para eu falar um pouquinho sobre a concepção... Isso, Gabi, obrigado. Sobre um pouquinho da concepção, antes de entrar nos slides, eu queria falar um pouquinho com vocês e toda a concepção que norteia o nosso trabalho, né? E dizer que é importante que as escolas tenham alinhadas com a Secretaria de Educação, com as orientações que a Divisão de Educação Infantil dá em relação à concepção, né? O que a gente pensa enquanto educação infantil, como a gente pensa essa criança, né? De dois a cinco anos, que estão matriculadas na rede pública. Então, eu gostaria de dizer que a gente acredita na educação infantil, que não é preparação para o ensino fundamental, mas que garante muitos objetivos de aprendizagem, que vão dar autonomia a essa criança ao ingressar no ensino fundamental. Então, a educação infantil, ela não tem um cunho assistencialista, então, ela educa e cuida, né? Nessa dupla função de sociável. Então, a gente vai pensar nessa dupla função de sociável no ano de 2023. Mais uma vez, a gente faz essa ressalva, né? De que a gente não deve separar, a educação infantil, ela cuida e educa. São todos os momentos da rotina, são momentos de cuidado e educar. E eu queria dizer que é com muita alegria que a gente fala a forma como as escolas estão recebendo as famílias, né? Então, estão iniciando esse ano letivo em 2023, trazendo as famílias para a escola. Então, a gente está observando, a gente está vendo os vídeos e as fotografias dessas escolas, que mostram esse acolhimento, essa integração da família com a escola. Então, qual é o objetivo? Apresentar a escola, mostrar a proposta de trabalho que a escola desenvolve, mostrar a concepção que vocês acreditam. E aí, muitas escolas estão entregando material, né? Falando as orientações que a escola segue, falando um pouquinho do regimento. Então, isso é importante. Então, eu queria parabenizar todas as escolas que estão fazendo esse movimento de acolhimento com as famílias no início do ano letivo. O quanto que isso é importante, a secretária professora Nancy ressaltou que também está visualizando e muito feliz com essa tomada de decisão de vocês, de que começar o ano letivo com as famílias. Então, parabéns a todas as escolas que estão fazendo esse trabalho aí de acolhimento e integração da família com a escola. Voltando um pouco de falar da concepção, quando eu trago essa dupla função que a educação infantil tem de educar e cuidar, a gente também não pode esquecer dos seres direitos de aprendizagem que estão previstos na BNCC. Então, conviver, o explorar, o brincar, o participar. Todos os seres direitos são importantes. Então, eles são macro, são maiores na hora que a gente for pensar no nosso planejamento em sala de aula. Então, a gente vai começar o ano letivo, que a gente vai pensar no plano de ação para o ano de 2023. A gente vai pensar em todo o planejamento que vai ser desenvolvido no ano de 2023. Então, é quanto que é importante a gente trazer esse cuidar e educar, esses direitos, os objetivos de aprendizagem e os campos de experiência. Que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho desses campos, falando da importância de cada um e como é que a gente trabalha com os campos na educação infantil. Então, eu queria dizer que a escola que acredita nessa concepção de educação infantil, como primeira etapa da educação básica, pensando nos contextos, nas experiências significativas que são possíveis, mas que são reais em termos da realidade de cada escola. Então, da individualidade de cada escola, promovendo a autonomia da criança, mas pensando sempre na criança. Então, a gente pensar que a escola de educação infantil é o lugar que dá asas, dá liberdade, dá imaginação, é o lugar da criatividade, né? Então, a educação infantil no município de Ferreira Santana, ela continua e a gente fica muito feliz, a gente tem um avanço muito grande, a gente não pode retroceder na nossa prática, não pode de jeito nenhum, a gente tem que avançar. E a gente já avançou muito. Então, as escolas da educação infantil da rede pública de Ferreira Santana fazem um excelente trabalho. É um trabalho de excelência que a gente acredita que a gente precisa continuar, a gente precisa avançar naquilo que é possível, mas naquilo que é real. Real é trazer essa realidade da educação infantil dentro desse espaço de criação, de autoria. Então, é nisso que a gente acredita. E aí, pensando nessa rotina, aí eu vou pedir a Gabi agora que volte com os slides, nós vamos pensar nessa rotina e pensar na rotina que ela seja algo fundamental, mas que não seja algo engessado, fragmentado. É por isso que a gente vai tirar todas as dúvidas, porque todo mundo foi unânime às dúvidas em relação à rotina, como é que distribui esse tempo, como é que organiza essa jornada de trabalho de quatro horas em tempo parcial, em oito horas em tempo integral, com o mínimo de sete horas, né? Que as escolas podem funcionar com o mínimo de sete horas no tempo integral. Então, como é que a gente vai organizar esse trabalho? Sabendo que os horários não vão ser alterados, as crianças continuam entrando sete e quarenta e cinco, na parte da manhã, saindo onze e quarenta e cinco, e na parte da tarde, elas vão entrar uma hora e sair às dezessete horas. Então, como a gente vai organizar esse tempo, esse tempo escolar? Então, pode passar, Gabi, por favor. A primeira pergunta que a gente traz de reflexão para vocês é como é organizado o processo pedagógico da educação infantil? Como é organizado esse processo pedagógico? Então, levar a vocês a pensar que na educação infantil não tem matriz curricular e não tem componente curricular. Então, choveu perguntas durante essa semana. E a matriz curricular da educação infantil, por conta que a matriz curricular do ensino fundamental foi revisada e sendo ampliada essa jornada do trabalho não ensino fundamental, muitos professores e muita equipe gestora tiveram dúvidas se realmente essa organização da educação infantil seria baseada em matriz curricular. Sendo que a educação infantil não tem disciplina, a matriz curricular é organizada para se organizar essa grade curricular baseada em disciplinas em que tem hora-aula, então tem a carga horária de cada disciplina. Na educação infantil a gente não trabalha dessa forma. Então, como é que a gente organiza esse processo pedagógico? Vamos lá? Gabi, passe por favor. Nós vamos assistir um vídeo e depois eu volto com a reflexão que vocês podem colocar aí no chat, tá bom? Vão respondendo aí no chat a pergunta de como a gente processa esse processo pedagógico, como acontece na educação infantil. Vamos assistir esse vídeo. Existe o ensinar na educação infantil, existe o viver. Existe o viver, o fazer, o experienciar, né? O concretizar as coisas. É isso que existe na educação infantil. E aí, o chat vocês já colocaram aí como é que acontece esse processo pedagógico e o vídeo. O vídeo mostra para a gente que na educação infantil a gente não ensina, né? Então, esse papel do professor que ele ensina e a criança aprende já é uma concepção que a gente não acredita mais em que a gente aprende e aprende muito com as crianças. Então, a gente aprende com as crianças, então, a gente não ensina na educação infantil. Na educação infantil a gente vivencia e a gente experimenta. Então, é vida, é vida. Educação infantil é vida. Então, no chat vocês colocaram como é que vocês consideram que é o processo pedagógico da educação infantil. Penso que o diagnóstico é o caminho. Carla Garcia está respondendo aqui. Mais alguém? Mais alguém colocou como é que se dá o processo pedagógico pedagógico da educação infantil, já disse que não é baseado em matriz curricular e nem componente curricular. Como é que a gente faz esse trabalho pedagógico? Então, respondam aí no chat, rapidinho. Vamos lá, Gabi. Pode passar, por favor. Bem, o processo pedagógico na educação infantil, ele é pautado na interlocução dos cinco campos de experiência, considerando a faixa etária, o ritmo, as preferências, as necessidades de cada criança de dois a cinco anos. Então, Patrícia Amorim, ela coloca aqui que é experimentando, vivenciando, interagindo. Muito bem, Pati, é isso mesmo, experiência. Rivani disse que experiências e vivências. Muito bem. Então, os cinco campos que estão aqui no nosso slide, baseado no nosso documento normativo, que é a Base Nacional Comum Curricular, que já garantia, desde as diretrizes, que todo o currículo da educação infantil poderia ser pautado nos campos de experiência. Então, nós temos a interlocução, do eu, outro, nós, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, corpos, gestos e movimentos, escuta, fala, pensamento e imaginação, traços, sons, corpo e imagem. Esses campos de experiência, quando a gente fala dessa interlocução, a gente pensa que a gente não vai separar. Então, Ana Carla Azevedo está dizendo que através das experiências, e os campos de experiências, traz isso para a gente. Campo de experiência é algo que é vivido, é vivenciado, é algo que é tocado. A criança cheira, a criança pega, a criança corre, a criança brinca, a criança agacha, a criança, ela escala. Então, experiência é isso. É algo que nos toca, é algo concreto, que nos faz ter prazer, ter alegria de fazer. Então, quando a gente pensa nesses campos de experiência na educação infantil, a gente vai pensar que esses cinco campos de experiências, eles ficam ligadinhos, interligados. E não tem como a gente separar. Então, não vai existir uma distribuição de carga horária do professor em que a equipe gestora vai separar. Professor efetivo vai ficar com o campo de experiência, o professor do Reda vai ficar com outro campo, não vai acontecer isso. Não é uma orientação oficial da Secretaria de Educação e não é uma concepção que os documentos normativos trazem pra gente. A interlocução dos cinco campos, eles precisam estar juntinhos. Então, nós vamos planejar as experiências, nós vamos pensar nos objetivos de aprendizagem, pensar nas experiências que vão ser desenvolvidas, e vamos elencar quais objetivos, quais campos estão nessas experiências que vão ser desenvolvidas com as crianças. Então, pode ter um campo, dois campos de experiência, três campos de experiências, não importa. O que importa é que a gente não vai separar. Tem muitos gestores perguntando como é que vai separar os campos na hora da distribuição da carga horária do professor. E eu estou explicando que muito antes, há muitos anos antes, antes da pandemia, que a gente vem discutindo nas formações, nos encontros formativos com os professores. E tem muita gente nova chegando agora na rede, né? Nós tivemos a oportunidade de estar falando com os professores que foram empossados agora, que estão entrando na rede. Muitos eram do Reda, já estavam trabalhando, mas muitos estão ingressando agora. São professores novos que não estavam no Reda. Então, assim, são professores que estão entrando agora, que estão aqui presentes nesse encontro formativo e precisam entender que os campos de experiência, eles não vão ser separados. Então, nós vamos trabalhar com os cinco campos promovendo experiências significativas na educação infantil. Então, a gente não vai separar. Isso eu quero que vocês fiquem bem claros, que na hora que a gente for pensar nesse planejamento, nesse plano de curso, nós vamos pensar em experiências que possam contemplar um ou dois ou mais campos, porque não tem como a gente separar. Ok? Então, vamos lá, Gabi. Por favor, próximo slide. E aí, eu pergunto para vocês. Quando a gente pensa que uma rotina, como é que essa rotina, a importância dessa rotina, a gente tem que pensar como essa rotina deve ser elaborada. E aí, a gente fala pensando nesse ritmo e nesse desenvolvimento integral da criança. A gente tem que pensar em todas as dimensões. A gente tem que pensar na dimensão cognitiva, na dimensão afetiva, na social, na relacional, na afetiva, na motora. Então, todas as dimensões vão estar juntas também quando a gente distribuir essa rotina. Então, qual a importância da rotina? O que é que vocês acham? Coloquem aí no chat qual a importância da rotina para vocês. Por que a rotina é tão importante na educação infantil? Então, fale aí para mim. Digite aí no chat, rapidinho, o que é que vocês acham da importância da rotina para a educação infantil. E eu vou acompanhando aqui todas as perguntas de vocês aqui no chat. Alguém já digitou aí? Qual a importância da rotina na educação infantil? Edneia Faru, passar segurança e autonomia para as crianças. Ajuda na organização do dia. Crislane Cruz disse que ajuda na organização do dia. Quem mais? Neuma Cavalcante, a rotina propicia segurança, previsibilidade e organização interna. Muito bem. Muito bom. Quem mais? Então, as crianças, elas conseguem prever, né, o que vai acontecer. Elas conseguem antecipar quais os tempos, os momentos que vão acontecer ou antes ou depois. Elas conseguem, pela rotina, elas conseguem essa segurança, essa estabilidade e essa autonomia. Muito bem. A rotina situa o professor e a criança no tempo e no espaço. Cleide Silva fala pra gente. E a Elisângela diz que a rotina organiza o tempo. E aí, a gente fala desse tempo cronológico, né, do tempo do relógio. E aí, Francisca Mota fala que a rotina direciona o trabalho do professor e a autonomia da criança. E aí, Larissa também fala dessa questão da previsão e da autonomia. e Cleide fala da situação também que situa a criança no tempo e no espaço. Muito bem. Vanessa diz que a rotina é necessária pra que a criança não fique ansiosa, dispersa, já sabendo do que vai acontecer. Então, a rotina, ela ajuda nessa autorregulação, né, nessa organização em que a criança, ela já percebe que os momentos vão acontecer. Então, dá essa segurança realmente. E Cristiane Moraes diz que é um instrumento construtivo e aí, Cris, acerta muito dizer que a rotina é um instrumento construtivo realmente. Flexível e construtivo. E aí, a gente pensa em tudo isso que vocês estão trazendo e a criança, Marcelo, fala que a criança compreende como a escola está organizada. Não é Marcelo Moreira Cerqueira? E aí, é o que diz que otimiza o tempo. E Carla Garcia diz que direciona momentos. Isso aí. Então, vamos lá. Gabi, passa aí, por favor, para a gente falar um pouquinho dessa rotina. E aí, tudo que vocês falaram um pouco mais aparece aqui nesse diagrama em que a gente traz essa organização de que a rotina, ela promove para a gente na educação infantil. Então, vocês falaram em estabilidade e realmente dá essa estabilidade, né, para a criança, para a criança e para o professor. Então, quando a gente pensar na rotina, a gente não pensa só na criança, a gente pensa também no professor, né, que é educador e precisa dessa estabilidade. Então, a gente precisa dessa organização de saber como a gente vai dividir esse tempo de quatro ou de sete ou de oito anos. Tá bom? E aí, cria essa estabilidade, uma organização, então, organiza todo um trabalho. O trabalho, ele fica organizado, então, o professor, ele já chega na escola e na sala de aula sabendo exatamente que os momentos e que tempos eles precisam ser desenvolvidos. Claro que tudo com muita flexibilidade, né, nada engessado, a rotina o tempo todo ela vai poder ser mudada e até porque quando a gente começar agora no ano letivo com as crianças menores de adaptação, a gente vai ver que muitos tempos da rotina eles poderão aparecer depois, como é a questão da acolhida. Então, a acolhida vai entrar esse período todo de acolhimento e adaptação das crianças pequenas por conta do choro, né, gente? No início, a gente tem muito choro, né, e aí a gente precisa ter essa flexibilidade na rotina. Então, a organização, o tempo, e aí vocês falaram aí no chat, né, do tempo que a gente precisa organizar esse tempo pra gente não se perder, pra que o momento não seja tão grande que a gente não consiga desenvolver outros tempos, a gente precisa garantir que esse tempo ele seja distribuído de uma forma e que a gente consiga realizar o nosso planejamento diário que foi realizado, né? A segurança, vocês falaram muito bem aí que a rotina dessa segurança pra criança e para o professor, perfeito. A autonomia, porque a depender dos momentos que foram desenvolvidos na rotina, a gente vai pensar o tempo todo nessa autonomia da criança, o tempo todo, todo o trabalho nosso vai pensar nessa autonomia e melhora o desempenho, melhora o desempenho é o quê? Esse desenvolvimento integral da criança que tá ligado à rotina. Então, a gente vai pensar nessa rotina em que as dimensões estejam diluídas durante as quatro horas ou durante as oito ou sete horas de jornada de trabalho. Então, a gente não pode dosar que a rotina do tempo integral de de manhã a gente vai trabalhar com a dimensão mais cognitiva e a tarde motora. É errado a gente fazer isso, tá? Tipo assim, de manhã eu vou fazer um trabalho com um projeto com a sequência didática e à tarde nessa escola de tempo integral eu vou trabalhar vou fazer circuitos ou vou levar para o parque ou eu vou brincar. A gente precisa fazer dosar essa rotina para que essas dimensões elas não sejam assim fragmentadas em que o cognitivo seja trabalhado em um turno e o motor no outro. A gente precisa o tempo todo estar mediando essa dosando essa rotina. Tá bom? Então, aí passando, Gabi, por favor. E aí a gente pensa quando a gente pensar nessa rotina como organizar o tempo escolar na educação infantil a gente vai pensar o quanto que é difícil a gente pensar o que a gente vai fazer primeiro o que vai ser desenvolvido na colhida qual tempo que a gente leva na roda qual tempo que a gente vai levar da primeira experiência aonde entra as modalidades organizativas porque como a gente falou que os campos eles não são fragmentados separados na rotina são as modalidades que vão aparecer na rotina então a gente vai mostrar aqui uma sugestão de rotina que vocês vão conseguir visualizar como é que essa rotina ela pode ser estruturada que foi uma grande dúvida de vocês então nós trouxemos essa discussão esse encontro formativo hoje discutindo esse tempo e a questão da rotina por conta das dúvidas que surgiram da gente com a gente aqui as sugestões de discussão para esse encontro de hoje então como organizar esse tempo escolar na educação infantil pode passar Gabi então aí eu falo das modalidades organizativas né aí vem as modalidades organizativas que elas vão aparecer na rotina veja o que a gente não vai colocar os campos de experiência então na educação infantil o tempo escolar é organizado através da rotina a gente já falou aqui e não devem ser divididas em campo de experiência e sim modalidades organizativas então aí aparece atividade permanente atividade sequenciada que alguns autores chamam de sequência didática é a mesma coisa atividade permanente e atividades pontuais e aí entra parte de projetos quem vai falar um pouquinho destrichar um pouquinho sobre essas modalidades eu vou chamar aqui Candice e daqui a pouco eu volto pra continuar a falar com vocês tá bom? Isso aí Darlene então se essa rotina nessa rotina não vai aparecer esses campos de experiência né como a gente já viu não vai separar cada dia cada tempo não vai estar separadinho esse campo pra que cada professor possa dar seu aluno o que vai aparecer nessa rotina como Darlene já antecipou vai ser justamente o que? As modalidades organizativas vão ter que aparecer essas atividades permanentes né o que são essas atividades permanentes pra dar uma pinceladinha assim rápida sobre cada uma dessa modalidade a atividade permanente é uma atividade que a gente vai fazer com uma periodicidade que pode ser uma vez por semana a cada 15 dias ou elencar um dia da semana pra ela acontecer qual é o objetivo dessa atividade permanente? geralmente geralmente atividade permanente a gente realiza pra desenvolver algum procedimento ou alguma habilidade que a criança precisa construir de forma gradativa por exemplo se a gente quer que essa criança desenvolva um comportamento leitor todos os dias na segunda ou na terça-feira vamos elencar um dia a gente vai estar ali desenvolvendo uma atividade de leitura né trazendo portadores textuais variados pra que essa criança desenvolva esse gosto e esse desejo pela leitura então essa é uma atividade permanente a gente faz muita atividade permanente também relacionada nos grupos menores a desenvolvimento da oralidade geralmente na segunda-feira nas turmas de educação de grupos 2 e 3 sempre tem os relatos do fim de semana é uma atividade permanente em que a gente tem o objetivo de desenvolver nessa criança essa oralidade ela tem a oportunidade aí de toda toda segunda-feira ao retornar do fim de semana poder relatar um pouco das suas experiências vividas e esse é o momento em que ela vai estar ali organizando seu pensamento organizando sua oralidade e é um momento pensado para isso né o professor ao planejar já planeja essa atividade como permanente com esse intuito né é importante dizer que a atividade permanente ela tem um objetivo claro a ser definido às vezes a gente acha que a atividade permanente por ela acontecer de forma esporádica talvez algumas acontecem todo dia como uma roda de leitura por exemplo pode sim acontecer todo dia mas algumas acontecem em dias específicos ela tem muita importância também tão quanto as outras modalidades ok atividade sequenciada qual é a diferença de atividade sequenciada e o projeto né embora a gente já tenha feito algumas formações né com esse intuito de fazer essa essa discussão a gente percebe que ainda há essa dúvida qual é a diferença de atividade sequenciada e o projeto a atividade sequenciada não tem um empreendimento final né e o professor ao planejar ele tem o objetivo definido para que a criança desenvolva um saber ao final dele ela precisa garantir um saber um determinado saber por exemplo uma atividade sequenciada de escrita do nome o professor ali vai elencar né isso é o professor que vai fazer na atividade sequenciada o professor já tem esse planejamento pensado com o objetivo final que é garantir aquele saber ao final da sequência na sequência do nome por exemplo o professor vai ali desenvolver estratégias para que ao final dessa sequência né que ela tem um período que pode ser mensal ou anual né semestral também aí ao final daquele semestre por exemplo a criança precisa garantir aquele saber que já foi pré-selecionado e já é o objetivo do professor com aquela criança por exemplo na sequência do nome o professor vai elencar atividades ali de construir o nome com o alfabeto móvel ele vai escrever esse nome de várias formas escrever em cartaz escrever o professor mistura as letras identifica a letra então ele vai criando essa sequência de atividades para que ao final essa criança garante garanta essa escrita do nome já o projeto ao final ele precisa ter um empreendimento que na sua maioria é um empreendimento em que ele precisa ter um cunho social ele precisa construir algo e vai estar ali servindo de orientação para aquele ambiente que ele está para a comunidade que ele vive então o projeto tem mais o teu cunho social no final com o empreendimento né e ele o que a gente gosta de ressaltar bastante com relação ao projeto é que essa criança esteja o tempo todo envolvida a gente sabe que muitas escolas ao início do ano já tem projetos prontos né e a gente traz essa reflexão com relação a esse projeto sabemos que tem os projetos institucionais né que já fazem parte da escola já estão ali no PPP da escola né e os projetos didáticos com relação aos projetos didáticos o que que a gente orienta o que que a gente sempre orienta nas formações é que essa criança faça parte da elaboração desse projeto que o projeto não venha tão pronto não venha tão engessado que a criança possa opinar né que leve em consideração os gostos os desejos daquela turma às vezes o projeto sempre do grupo 5 por exemplo é um projeto envolvendo animais marinhos mas talvez naquele ano daquela turma não seja não tenha nenhum interesse em conhecer animais marinhos e sim animais selvagens ou dinossauros e é importante que o professor perceba o interesse maior que a sua turma tem e que não fique só com aquele projeto que já faz parte do grupo 5 talvez há muito tempo naquela escola então essa é uma reflexão que a gente traz buscando esse protagonismo dessa criança que precisa estar inserida e envolvida nesse espaço então se a gente já envolve essa criança nesse projeto já no início do ano a gente começa a observar essa turma vendo quais são os interesses dela o que chama a atenção dessas crianças o que é que traz um prazer pra elas qual é a discussão que deixa essas crianças mais envolvidas o que foi que surgiu em algum momento da turma que chamou a atenção delas ou alguma criança que trouxe algum objeto ou algum animal que chamou a atenção e aquilo pode ser considerado e levado em conta na hora da elaboração do projeto isso torna a realidade da turma muito mais rica porque você aproveita o que as crianças estão ali em interesse de aprender e aí o projeto fica muito mais dinâmico fica muito mais emocionante para as crianças a pesquisa ela se envolve de forma mais com mais interesse quando esse projeto é feito a partir do envolvimento e da participação das crianças porque assim o que acontece muito com o projeto é que o professor muitas vezes acredita que a criança precisa ter o conhecimento sobre todo por exemplo um exemplo se for estudar formigas o professor já elege já elenca o que a criança vai aprender assim entre aspas por exemplo o formigueiro às vezes a criança nem chegou ainda no formigueiro e o professor já traz a aula apresentando o formigueiro entendem? é importante que o professor deixe essa criança trazer essa investigação e a pesquisa para o projeto porque ao final não importa se essa criança chegou a esse conhecimento de tudo sobre a formiga o importante é o processo é a investigação é a aprendizagem que ela desenvolveu a cada aula e não os conhecimentos acumulados que o professor acaba levando a cada aula como se a criança só aprendeu porque ao final do projeto ele garantiu todos aqueles conhecimentos como se fosse um conteúdo de biologia e não é isso o projeto o maior objetivo do projeto é levar a criança a ser protagonista é levar a criança a ser pesquisadora é levar ela a fazer observações então o projeto tem esse intuito de pesquisa de observação e de envolvimento das crianças não apenas um conteúdo o saber estou falando um conteúdo porque às vezes quando a criança chega ao final com aqueles com aqueles saberes todos garantiu aquela aprendizagem não é isso o projeto tem o objetivo maior que é a investigação a experimentação o envolvimento da criança e não só a garantia de um saber na sua totalidade ok? precisa a criança precisa a criança precisa investigar experienciar se envolver para a partir daí ela garantir a sua aprendizagem ok? agora a atividade independente o que é atividade independente? atividade independente o pontual é uma atividade que acontece em momentos podemos dizer assim isolados por exemplo a pandemia não teria como a gente passar por um momento de pandemia sem explicar para as crianças esse momento que estamos vivendo é um momento estanque ele surge de um acontecimento geralmente social e a partir dele a gente precisa trazer essa informação para a criança é como a dengue que apareceu em um momento o surto de ninguém está voltando inclusive então aí se para em alguns momentos para apresentar para as crianças essa situação trazer a experiência porque você traz o conhecimento da comunidade a realidade que a gente que a criança está vivendo e traz para a sala de aula em algum momento por ser importante ser trabalhado já que é a vivência da criança que a gente traz para a sala de aula naquele momento ok? tem alguma dúvida sobre essa questão das modalidades deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat a criança ser agente do seu processo de aprendizagem exatamente Patrícia a gente precisa trazer essa criança para esse projeto para que ele se envolva para que ele participe a gente precisa ouvir as hipóteses aproveitar a hipótese que a criança traz né? para poder a partir daí desenvolver o projeto não trazer esse projeto tão pronto tão estagnado ser ativo no processo o cara ele colocou isso mesmo cara ele precisa estar ali envolvido ser protagonista do projeto para ao final ele perceber que ele se envolveu e que ele foi a gente transformador naquele momento daquela atividade ali do que é o projeto daquela experiência ok? pode passar Gabi e então para organizar essa rotina da educação infantil não necessariamente ficou bem em cima de conhecimentos relativos à importância são necessários conhecimentos relativos à importância à necessidade de cada tempo de trabalho para o desenvolvimento infantil bem como conhecimento das particularidades de cada instituição então se a gente conhece a importância e a necessidade de cada tempo a gente vai saber distribuí-los de forma uniforme a gente não pode pegar um tempo de trabalho e diminui-lo achando que ele por exemplo da atividade permanente vai ser um tempo menor é uma coisa mais rápida é uma coisa menos importante não é isso a gente precisa conhecer e saber a importância de cada tempo de trabalho para sabê-lo distribuí-los da melhor forma nessa rotina e precisa também levar em conta as particularidades de cada instituição porque a escola de tempo parcial como o da Rande já antecipou parcial, integral a gente vai ter que pensar numa rotina que desenvolva as habilidades pensando nessa criança por exemplo do integral que está o dia inteiro na escola a gente vai ter que ter uma rotina pensando nessa criança uma rotina mais flexível uma rotina que atenda esse momento de descanso esse momento do brincar a criança vai brincar só de manhã a criança vai brincar só de tarde não a criança está o dia inteiro na escola a criança precisa brincar os dois momentos então cada particularidade precisa ser atendida de acordo com a instituição uma escola quilombola por exemplo a gente precisa trazer e fazer a rotina de acordo com a realidade daquela escola a gente sabe que tem escola que as crianças por conta do transporte chegam um pouco em um horário diferenciado a gente precisa planejar pensando nessa criança que chega depois será que tomou café será que não tomou café vai antecipar um pouquinho o lanche porque a criança talvez não tenha tomado café então a gente tem que pensar em todas essas essas variáveis a depender da escola em que a criança estuda pode passar Gabi então para criança essa rotina o que vocês já colocaram aí no chat na hora que Darlene provocou vocês e muitas respostas já estão aqui né elencadas no slide criança situação de aprendizagem positiva né a criança se sente segura como vocês colocaram no chat se a criança está segura ela aprende com tranquilidade ela aprende de forma significativa porque aquela previsibilidade que a rotina traz faz com que a criança se sinta segura para poder né estar naquele ambiente escolar organiza as experiências cognitivas sociais físicas e psicológicas né que a própria modalidade organizativa quando a gente elenca ela na rotina a gente já pensa nessa modalidade porque dentro da modalidade vão ter os objetivos de aprendizagem né que vem no projeto que vem na sequência e aí a gente vai estar trabalhando todas essas dimensões dentro das prontas modalidades organizativas ajuda na construção da noção do tempo né que é essa questão da previsibilidade a criança saber né que após determinada determinado tempo da rotina o próximo ela já sabe o que vai acontecer então ela já se prepara ela já se organiza a gente sabe que as crianças ficam ansiosas por exemplo pra saber o momento de parque o momento de brincadeira e aí quando ela já sabe em que situação em que momento ela vai fazer aquilo ela já fica mais tranquila já se acalma não fica o tempo todo perguntando sabe que depois de determinada atividade que ela vai poder brincar ela vai poder né realizar a experiência talvez que ela considere a mais divertida naquele momento então ela se acalma e consegue realizar realizar os outros momentos com mais tranquilidade e constrói vínculos né a criança que está segura a criança que está acolhida a criança que tem a previsibilidade ela consegue construir vínculos com o professor né e com os colegas da sua sala porque se ela está segura ela consegue se envolver de forma mais tranquila e mais afetiva com os colegas em que ela está envolvida a criança como protagonista sempre a Fabiana colocou aqui pode passar Gabi e para o professor no chat também algumas professoras pontuaram né que a rotina também traz organização e tranquilidade para o professor é isso mesmo né é um momento é um instrumento para concretizar as intenções educativas já pensou se a gente não fizesse rotina e não tivesse aquela determinada ali por nós né em que tempo a gente vai desenvolver determinado projeto determinada modalidade determinada experiência como seria difícil para o professor distribuir esses horários então é importante que o professor já saiba em que determinado momento ele vai trabalhar determinada experiência determinada atividade então isso para o professor também é segurança isso para o professor também é um momento de organização das ideias e organização do seu próprio planejamento se organiza o tempo os espaços materiais as ações e as intervenções escolares então a rotina já traz essa previsão para o professor também de organização de material se eu sei que sexta-feira eu vou fazer uma bolinha de sabão com a criança então eu já sei que eu tenho que preparar esse material para essa bolinha de sabão eu tenho que evidenciar um detergente ver se tem detergente disponível na escola se vai usar um copo descartável se tem canudo para fazer essa bolinha então quando a gente já tem essa previsão do que vai acontecer a gente consegue se organizar melhor organizar o material organizar as ações inclusive as próprias intervenções porque se a gente já está planejado ali determinada atividade que a gente sabe que a gente vai precisar de uma intervenção maior de que forma eu vou intervir no momento dessa atividade será que eu vou precisar ficar com um grupo menor na hora de realizar uma determinada experiência que eu vou dar atenção maior a esse grupo e de que forma eu vou separar isso eu já vou deixar uma segunda experiência vou dividir a turma e já vou deixar uma segunda experiência para que a metade da turma faça enquanto eu dou atenção a essas para que eu possa observar o desenvolvimento de uma nesse dia e registrar e fazer esse registro então é importante que o professor na sua própria rotina ele já consiga prever essas situações e já se antecipe no desenvolver do planejamento então ele tem como espinha dorsal os marcos temporais espaciais e atitudinais cotidianos na sequência de ações e experiências pedagógicas então é essa sequência de ações que eu já falei então ele é espinha dorsal a rotina é a rotina que organiza é a rotina que direciona através da rotina que a gente vai conseguir se centrar e se organizar nesse tempo escolar pode passar Gabi e aqui a gente traz alguns aspectos importantes para associar essa rotina que eu já falei um pouquinho no desenrolar dos outros slides o afeto que é importante que esse afeto não é só o beijinho na criança na hora que essa criança chega para a gente acolher não é só desse afeto que a gente está falando claro que esse acolhimento é muito importante mas o que a gente fala do afeto é escutar essa criança essa criança que é escutada essa criança que é ouvida ela se sente acolhida ela se sente parte integrante então é importante que a criança tenha esse momento de escuta e a criança é espontânea muitas vezes por tentar dar conta de uma rotina até o final tentar garantir tudo que a gente planejou durante aquela semana a gente acaba não dando tempo para que essa criança tenha espontaneidade às vezes a criança vai relatar alguma coisa e a gente fala não, agora não vai dar tempo porque tem o próximo tempo que a gente precisa de cumprir então é importante que a gente pense em tudo isso que o tempo não fique tão apertado que a gente flexibilize mais as atividades para dar esse tempo à criança de ser espontânea para dar esse tempo de dar o afeto e a escuta que a criança precisa e também essa flexibilidade que a gente sabe que o planejamento precisa ter porque nem sempre a gente consegue cumprir aquilo que a gente planeja porque a criança é imprevisível é espontânea e muitas vezes o que a gente planeja para uma turma ou uma atividade que a gente queria desenvolver naquele dia a gente não consegue muitas vezes ir até o final e tudo bem vamos fazer no outro dia ou então vamos jogar para o próximo planejamento que a gente já viu que não deu certo então essa flexibilidade que o planejamento tem que a gente precisa sempre pensar e levar em consideração e não se desesperar quando o planejamento não conseguir ser cumprido naquele dia não precisa porque a gente sabe que a gente tem tempo para isso e planejar e aí a gente vai planejando atividades que possa a partir da observação que a gente perceba que a criança se envolveu e que a gente aproveite melhor esse tempo ok? pode passar a minha C está pedindo os slides a gente pode disponibilizar sim a gente pode enviar para o e-mail institucional via na C âmbito da rotina escolar a rotina da escola não é só direcionada a rotina da sala de aula porque a sala de aula está ali dentro de quê? de um ambiente maior que é a escola então a escola tem uma rotina que precisa ser cumprida a escola tem uma rotina de hora do lanche que a gente sabe que a merendeira precisa começar a organizar esse lanche então o professor acaba organizando o planejamento a partir da rotina que a escola que é maior uma coisa está dentro da outra existe a rotina da sala de aula que é o professor que elenca é a rotina das crianças mas o professor que organiza e planeja essa rotina que está dentro da rotina escolar a gente sabe que a gente precisa levar em consideração essas particularidades e pensar que essa rotina da sala de aula está dentro de rotinas maiores como a rotina da escola que cada rotina que cada escola tem uma realidade uma escola do campo vai ter uma realidade diferente que precisa ser atendida que precisa ter pensado nessa criança que talvez não chegue no mesmo horário e que o lanche não é no mesmo horário da rotina de uma criança da sede porque talvez saia um pouco mais cedo porque o ônibus chega então existe essa rotina maior que precisa ser respeitada que precisa ser entendida de forma leve para que todo mundo consiga viver a harmonia dentro das rotinas que existem dentro da própria escola na verdade o que fazer quando a criança não cumpre eu não gosto de cumprir a rotina mandada ou estabelecida no início da aula na verdade a gente precisa desse tempo da criança se adaptar à escola a gente precisa na verdade seduzir essa criança trazendo experiências significativas em que elas sintam o desejo de participar a gente precisa investigar na verdade porque essa criança não está se sentindo atraída por determinada experiência e ter um olhar mais direcionado a essa criança porque talvez essa criança esteja querendo sinalizar alguma coisa porque todo comportamento é comunicação todo comportamento da criança toda reação da criança é comunicação se é um choro se ela se retrai se ela se recusa alguma coisa ela está querendo comunicar alguma situação aí tem que ver é muito particular e a gente precisa investigar e acolher essa criança para entender direitinho qual é o motivo que ela não está querendo participar da rotina e junto com a família também investigar talvez em casa tenha acontecido alguma coisa que desagradou essa criança e ela está trazendo para a escola é importante a gente ter esse olhar bem atento quando esses comportamentos saem do esperado e não achar que isso é um problema é um problema da criança que a gente precisa ajudá-la a resolver entendeu a gente tem que se colocar disponível para resolver e ajudar essa criança quando ela não se envolve como a gente esperava a gente precisa prestar atenção e entender o que essa criança está querendo comunicar com esse comportamento na verdade o momento de construir a rotina junto com as crianças também é importante isso é importantíssimo quando a gente é muito mais importante significativo para a criança quando você escreve junto com elas no quadro e vai dizendo ali o que você escreveu serve até de momento de desenvolvimento de escrita e letramento que a criança está levando você escrevendo pode até participar dos grupos maiores como o grupo 5 ela pode participar dessa escrita levantando hipótese de como escreve essas palavras isso é uma ótima estratégia para o grupo 5 ajudar nessa escrita da rotina e aí ela já cria essa previsão porque ela viu o professor escrevendo que primeiro a colhida depois da colhida a gente vai fazer uma roda depois vai ser o projeto aquele projeto nós estamos estudando sobre determinado assunto então você já vai fazendo a criança ficar envolvida e esperando aquele momento então essa escrita junto com as crianças da rotina é muito importante também e para os grupos menores uma excelente estratégia é imagens né a gente vê muito essa prática nas escolas no CEMEIS né de grupo 2 e 3 que elas trazem as imagens dos momentos na estanque na hora do lanche aí traz a imagem da criança lanchando a hora do parque a hora do descanso para as escolas de tempo integral quando já traz essa imagem sinalizando o que vai acontecer a criança já consegue já passa o olho ali na parede e já percebe e consegue acompanhar aquela sequência de tempos que vai acontecer e aí ela já fica até tranquila ela já sabe por exemplo que depois talvez de uma atividade de parque já está perto da mamãe chegar ou a depender da rotina o que vem depois da história da contação de história já está pertinho do horário da chegada dos pais então a criança já espera e já se planeja se organiza pensando naqueles tempos que ela está visualizando além a utilização de cartazes com símbolos de figuras isso mesmo é de Néa pode passar e aí a gente vai falar um pouquinho dessa escola de educação integral e essa escola de tempo integral qual é a diferença entre educação integral e tempo integral vocês sabem coloca aí no chat e Darlene vai desenvolver um pouquinho essa discussão com vocês eu queria voltar a minha fala do início desse encontro formativo que tem algumas dúvidas no chat que eu preciso novamente voltar a falar e aí eu continuo com os slides tá bom no início do nossa tarde aqui eu falei que as escolas receberam um documento normativo para unificar o ensino anos iniciais com ensino os anos finais o ensino fundamental anos finais em que os anos finais já tinha essa jornada de trabalho de quatro horas e meia e que houve essa confusão de que a educação infantil ia unificar para todo mundo incluindo a educação infantil então mais uma vez que as pessoas estão perguntando aqui a jornada de trabalho da educação infantil vai ser de quatro ou de cinco Darlene quatro horas quatro horas a educação infantil continua com a jornada de trabalho de quatro horas não vai mudar se vai ter um documento normativo para isso não vai ter gente não vai ter esse documento normativo o que aconteceu com o ensino fundamental é que existia matriz curricular do ensino fundamental anos finais e unificou agora com anos iniciais então a matriz então a matriz curricular do ensino fundamental é baseado vai ser baseado nessa carga horária com essa cinquenta minutos de hora a aula mas a educação infantil ela não tem essa concepção de hora a aula de cinquenta minutos então nós estamos aqui discutindo hoje essa concepção de educação infantil como é que a gente desenvolve esse trabalho dentro dessas quatro horas de jornada de trabalho parcial e com o mínimo de sete horas em tempo integral então tem algumas escolas que optam em uma jornada de oito horas pode trabalhar com a jornada de oito horas mas pode trabalhar com o mínimo de sete horas de acordo com o LDB tá bom? pronto tem um esclarecimento da nossa secretária na Cipain aí no chat gente tem um esclarecimento da nossa secretária falando com vocês aí sobre a fala de de manhã da abertura no turno matutino então ela tá esclarecendo aí pra todos vocês então voltando a dizer que a educação infantil continua com a mesma jornada de trabalho não haverá um documento normativo pra isso porque não muda as orientações a gente segue as mesmas orientações que a gente vinha seguindo no ano passado tá bom? então fazendo essa ressalva que os professores continuam né? com a interação e mediação de treze horas aulas com as crianças e sete horas de reserva sendo que essa reserva é destinada para o planejamento para o estudo grupo de estudo reunião com a equipe gestora encontro formativo preenchimento do sistema digital através dos indicadores avaliativos então essa reserva de sete horas é destinada para esse trabalho pedagógico também então a gente tem treze horas de interação e mediação com as crianças em sala de aula e nós estamos e temos sete horas de reserva então tirando essas dúvidas nós temos aí o esclarecimento da professora Nassi Painha aí no nosso chat esclarecendo pra vocês pra que não tenha mais nenhuma dúvida em relação a isso uma pergunta que também surgiu no chat que é bom eu tirar logo em relação ao F1 ou F2 independente se é o professor efetivo ou reda né todos são educadores e professores como é que a gente vai desenvolver esse trabalho com essa articulação desse planejamento então a grande dúvida de vocês é isso então o que é que vai acontecer se a gente tá falando aqui da rotina dessa distribuição do tempo em que lá a rotina vai ser composta de atividades permanentes modalidades organizativas né atividades ocasionais se a gente tem essa rotina montada do grupo vai ficar fácil pro professor F1 e F2 planejar porque se eu tô três dias seguidos segunda, terça e quarta eu sou F1 aí eu vou vai ser melhor pra escola organizar de que forma eu fico com o projeto Darlene fica com o projeto Candice fica com a sequência didática então eu já sei que os três dias que eu estou em regência eu vou trabalhar com o projeto com as crianças Candice que entra pra tirar minha reserva vai entrar vai trabalhar com com a sequência didática e depois da finalização desse projeto e finalização da sequência didática a gente pode alternar eu que estava com o projeto posso ficar com a sequência didática e Candice que estava com a sequência didática pode ficar com o projeto dessa forma vocês vão conseguir esse diálogo entre os dois professores regentes das turmas de educação infantil através da rotina a gente vai conseguir organizar esse planejamento sendo que se eu sei que na segunda-feira com uma atividade permanente tem uma roda de leitura e eu estou na segunda-feira eu vou fazer meu planejamento com essa atividade permanente da roda de leitura eu sei que nesse dia vai ter o brincar heurístico eu sei que nesse dia eu projeto então Candice que vai entrar na quinta-feira ela sabe aquela rotina da escola naquele dia daquela turma tem tal atividade permanente tal modalidade organizativa então vai ser ficar fácil esse trabalho integral esse trabalho integral entre o F1 e o F2 eu acho que ficou claro agora pra vocês essas dúvidas em relação ao F1 e F2 e planejamento me digam aí a outra pergunta é como é que fica o professor que divide entre o ensino fundamental e a educação infantil aí o professor vai ter que seguir a jornada da educação infantil de quatro horas seguir o planejamento a concepção da educação infantil no turno que ele trabalha e a tarde se for o ensino fundamental ele vai seguir a jornada de trabalho de quatro horas e meia porque a criança vai ter quatro horas e meia agora do ensino anos iniciais e anos finais já tinham então ele vai ter que trabalhar com essas duas realidades de horário porque nós não seguimos o ensino fundamental com a matriz curricular então quando a gente pensar nesse professor que de dois segmentos a gente vai pensar que esse professor ele precisa pensar na educação infantil com quatro horas e lá o ensino fundamental com quatro horas e meia pensando nas horas aulas de 20 e 50 minutos não é isso? Então lá Marcelo tá perguntando a rotina da minha turma é pensada junto do R1 e R2 perfeito então essa rotina ela vai ser pensada pelos dois e aí a partir daí o planejamento de cada um surge a partir dessa rotina porque aí vai ficar fácil a gente ter essa essa rotina pensando nesse desenvolvimento integral então a gente vai saber quais os dias de cada um então é interessante que o professor F1 que fica com o projeto ele fica nos dias que ele está na escola e desenvolve o projeto como eu já falei o F2 foi uma sequência e depois há essa troca de quem trabalhou com a modalidade de sequência pega um projeto e quem trabalhou com o projeto pega uma sequência lembrando que quando a gente fala em projeto gente quando a gente fala em projeto não é algo pronto que tem que ser determinado pela equipe gestora ou pelo coordenador não quando a gente falar nesse projeto esse projeto ele vai ser ele vai surgir a partir de que? De uma investigação de uma curiosidade da criança como o Candice falou aqui anteriormente então esse projeto ele surge disso da necessidade da curiosidade da exploração então esses projetos eles não podem ser pensados todos lá no início do ano agora não viu gente esses projetos eles podem surgir durante o ano a partir do momento que você observa porque o planejamento da gente ele parte da nossa observação e do nosso registro o nosso planejamento professor de educação infantil parte da nossa observação e do nosso registro então precisa a gente estar atento a gente ter esse olhar e essa escuta sensível para perceber essa curiosidade essa investigação que a criança ela é muito curiosa então ela quer saber tudo então a gente precisa trazer essa curiosidade para os projetos então é assim que os projetos eles surgem então eu tirei a dúvida de Patrícia de Aniaci que também estava em dúvida em relação a carga horária e a esse planejamento dos dois Marcelo em que momento vocês pensam na reserva do planejamento do F2 quando eles se reúnem os dois juntos como assim gente a gente tem assim a gente a gente tem que criar meios de comunicação na escola se não tiver esse momento de encontro dos dois nós temos o WhatsApp nós podemos ter um livro de registro que um tem acesso ao outro é importante que tem esse livro de registro para um ter acesso ao outro de forma de observação do registro porque tanto o F1 como o F2 ele vai participar de todo o processo pedagógico dessa criança então na construção do relatório no preenchimento do sistema digital dos indicadores avaliativos os dois vão estar participando então não vai ter diferença entre um e outro então todos são educadores desempenham os mesmos papéis então a gente precisa criar esse meio de comunicação entre os dois tá bom então acho que eu vou voltar lá para os slides eu vi no chat também que a gente falou dos direitos da dupla função a gente pensar também nos eixos curriculares que é tão interessante e fundamental na educação infantil que é a brincadeira e interação então a gente o tempo todo quando a gente pensar nesse planejamento a gente também tem que pensar nos eixos curriculares que é a interação e a brincadeira tá bom mas o intervalo é com o aluno Iva Iva Mara Iva está perguntando aí se o intervalo é com o aluno sim Iva na educação infantil a configuração do intervalo é com a mediação com as crianças sim então as crianças elas são pequenas elas não tem como estar sozinhas então aí o ajuste do corpo docente né que se faz nessa escola do auxiliar do cuidador a depender da faixa etária de atendimento vocês vão perceber qual é esse educador que vai estar nesse momento do recreio mas a gente chama do recreio aquele momento de interação com o professor então não é como ensino fundamental que as crianças ficam né tem mais autonomia então elas podem ficar sozinhas então respondi Iva a sua pergunta então vamos lá Aila quer saber o total de carga horária para o professor que dá aula nas duas modalidades e aí como eu falei o professor que tem nas duas modalidades os dois segmentos vai ter que seguir a carga horária da educação infantil e a carga horária do ensino fundamental tá bom vamos lá voltar para os slides aí eu vou acompanhando aqui qualquer dúvida eu volto Gabriel aí agora nós vamos falar né dessa concepção de educação integral escola de tempo integral a gente fala o tempo todo de escola de tempo integral tempo integral a gente pensa nessa jornada de trabalho de extensão né então é é aquele aquele aquela escola que funciona no turno e a gente chama no contraturno então funciona no tempo integral matutino e vespertino então mas para além desse tempo integral que a escola vai ficar a gente quer trazer essa discussão para vocês que é trazer a concepção de educação integral então eu já falei um pouquinho quando a gente pensar na educação infantil a gente vai pensar dessa forma integral então a gente não vai pensar só nessa distribuição de carga horária de horário de de se é se é quatro se é sete a gente vai pensar que a gente precisa ter esse desenvolvimento integral da criança né pensando nesse cognitivo no físico no emocional então a educação integral os seus processos educativos são elaborados pensando em todo e qualquer processo no seu potencial de educar então a gente pensa nesse potencial de educar que é nossa função né ser esse mediador e esse educador o tempo todo na rotina e essa integração da educação fala da necessidade de abranger todas as dimensões então eu falei um pouquinho disso quando a gente pensar nessa escola de jornada integral as escolas que estão aqui o grupo 2 esse ano aqui da rede no ano letivo de 2023 vai estar em tempo integral mas a gente vai pensar que no nosso plano de curso nós vamos pensar no nosso PPP no projeto político pedagógico nós vamos pensar que a escola pensa numa concepção de educação integral além desse tempo integral de jornada extensiva a gente vai pensar nessa educação integral tá bom e aí a gente fala um pouco de alguns tempos importantes da rotina gente quando a gente fala de tempo tempo de trabalho é uma concepção de Zabausa que a gente vai trazer um livro aí no final pra vocês darem uma olhada quem conhece Zabausa ele traz essa nomenclatura de tempo de trabalho se a gente chamar de momentos é a mesma coisa tempo de trabalho e momento são a mesma coisa então quais são os momentos que devem compor uma rotina na educação infantil então em tempo parcial que são 4 horas a gente pensa na acolhida né a acolhida não é dar bom dia ou boa tarde ao aluno não dar o beijo e abraço não a acolhida vai para além desse acolhimento né desse abraço desse beijo desse carinho então a gente vai ver daqui a pouco como é que que é se configura essa acolhida então vem a roda o momento da roda que é um momento importante né vem a primeira experiência a gente na educação infantil tem algumas nomenclaturas pra quem tá chegando agora tem alguns professores novos como professora Iva Mara tem muita gente nova que tá entrando na educação infantil agora que precisa ser dessas dessas nomenclaturas que a gente traz então na educação infantil tem conteúdo? tem sim na educação infantil tem conteúdo mas a gente chama dos saberes então lá no sistema quando vocês visualizarem saberes vocês já sabem que são os conteúdos que vocês vão estar trabalhando então a primeira experiência a gente não trabalha a gente não fala como a gente não ensina a gente também não fala em atividade atividade fica parecendo algo muito estanque fragmentado tradicional né a criança vai fazer uma atividade aquela atividade atividade do papel do A4 não é isso quando a gente pensar nessa experiência a gente pode até ter o papel o A4 no final de um processo de experiência que é algo que a criança viveu que a criança experimentou então eu vou falar disso daqui a pouquinho então a primeira experiência vai aparecer na rotina como modalidade percebam que não vai aparecer campo de experiência vai aparecer modalidade em que momento vão aparecer os campos de experiência no planejamento de vocês quando vocês fizerem o levantamento dos objetivos vocês vão elecar quais campos de experiência vão estar sendo necessários para o alcance daqueles objetivos de aprendizagem que está previsto no COA então percebam que as modalidades elas vão estar presentes na rotina e não os campos os campos vão estar presentes no planejamento de vocês então aí vem a higiene a higiene tem escola que lava as mãos né antes do lanche faz essa higiene e depois vê o momento do lanche o brincar ele tem que estar todos os dias então aí entra o brincar de várias formas várias dimensões né através de jogos brincadeira livre brincadeira direcionada então a gente pode fazer pode aparecer o parque o horário do parque aí o momento do parque atividade permanente e a organização para a saída então a gente pensa numa rotina que ela possa contemplar esses tempos que é tão importante que as crianças desenvolvam durante essa jornada de quatro horas quando a gente pensar no tempo integral vamos lá Gabi para o tempo integral vamos lá depois Carla Gabi ela está falando aqui menina sobre os projetos penso que eles podem ser pensados pelos profissionais sim sem que isso deixe de ser fomentado a curiosidade protagonismo na infância sim Carla pode ser sim eu falei que não todos os projetos da escola precisam ser pensados pelo coordenador os projetos eles também podem e devem surgir da curiosidade da exploração das crianças então eu estou dizendo que não pode eu estou dizendo que é necessário também que se leve em consideração a curiosidade e que se elabore projetos pensados e discutidos com as crianças então as crianças que alencaram as crianças que levantaram então é importante que esses projetos surjam também tá bom Carla vamos lá tempos importantes da rotina integral quando a gente pensar nessa rotina integral dessa jornada de turno e contraturno matutino e vespertino os tempos eles vão ter vão aparecer mais tempos de mais tempos de trabalho mais momentos nessa rotina né e aí novamente aparece ali a colhida a roda a primeira experiência modalidade de organizativas que a gente já falou higiene momento do lanche momento do brincar entra muito brincar sozinho brincar heurístico e brincar com a natureza que são as crianças do grupo 2 então é importante que a gente perceba que na jornada de trabalho do tempo parcial a gente colocou jogos que aí pode entrar jogos com regras simples as crianças menores a gente já trabalha muito com essa questão do jogo simbólico do brincar heurístico brincar com a natureza né com elementos da natureza então esse brincar livre aí entra a parte do almoço algumas escolas elas dão banho nas crianças né aí pode entrar a questão da higiene e pode tomar um banho antes do almoço algumas escolas dão banho outras escolas não dão fica aí da particularidade de cada instituição não tem como a gente fazer uma rotina enviar pra vocês pra que vocês sigam o objetivo nosso não é esse o objetivo o objetivo nosso aqui é que vocês entendam com esse processo pedagógico que vocês construam a rotina de vocês é necessário que cada grupo construa não dá pra um grupo 2 construir a mesma rotina do grupo 5 nem um grupo 5 construir a mesma rotina do grupo 4 porque vão ser momentos diferentes até porque se precisar usar o pátio vai ter que ter momentos diferentes então o grupo 5 vai estar o horário o grupo 4 vai estar o horário se for o parque o grupo 4 vai estar o horário o grupo 5 vai estar o horário então tudo isso tem que ser planejado lembrando que tudo que a gente faz na educação infantil tem um planejamento e tem uma intencionalidade então todos esses momentos esses tempos de trabalho da rotina precisam ser planejados desde a acolhida até o final na organização da saída das crianças todos esses momentos precisam ser planejados e tem uma intencionalidade tá bom? e aí entra a segunda experiência que é a atividade permanente a organização e a saída no tempo da rotina integral percebam que aparece uma segunda experiência e percebam que aparece um momento de descanso depois do almoço pra aquelas crianças que dormem lembrando que não há uma obrigatoriedade né? vai ter crianças que vão dormir e outras crianças que não vão dormir e que a gente precisa planejar também com essas crianças que não conseguem dormir então o que elas vão fazer enquanto os outros estão dormindo qual vai ser esse tempo de descanso né? qual vai ser o momento de despertar desse descanso que necessariamente não precisa ser o dormir então a criança ela pode ficar deitadinha ela pode ficar com o olhinho fechado colocar uma música pra relaxar então algumas vão conseguir dormir e outras não então a gente tem que respeitar esse ritmo de cada criança vamos lá a gente traz aqui algumas sugestões de atividade permanente que elas podem algumas a gente trouxe mas vocês podem lembrar aqui de outras se vocês quiserem colocar no chat outras atividades que podem entrar como atividade permanente a gente já vai colocar também roda de leitura o ateliê trabalho com argila carvão né? outros suportes que outros suportes artísticos que a gente pode usar com as crianças da educação infantil então oficinas construção de brinquedos instrumentos musicais experiências envolvendo motricidade experiências com a língua inglesa então é uma parceria a secretária e o prefeito falou na parte da manhã na abertura sobre essa parceria que está fechando para a língua inglesa né? o trabalho com inglês na suma de 2 a 5 anos então 22 escolas vão ser contempladas com a língua inglesa então a gente vai precisar na nossa rotina colocar essa que vai entrar com uma atividade permanente que a gente vai ver qual o dia da semana que vai entrar né? esse trabalho com inglês que vai ser para as crianças de 2 a 5 anos então entrou aqui com uma atividade permanente as experiências tecnológicas o uso do Chromebook a Smart TV nós tivemos no ano passado uma formação para o uso do Chromebook e nós vimos a potencialidade que pode ser usado claro que a gente não vai aqui estar fomentando o uso excessivo de tela a gente tem que ter essa dosagem saber como é que a gente vai usar esse Chromebook como é que a gente vai usar esse Smart TV tem algumas escolas que todas na sala cada sala tem uma TV mas a gente saber em que momento em que dia a gente vai usar essa TV como é que a gente vai usar esse Chromebook e essa televisão então a gente colocou aí para vocês pensarem ajudarem vocês a pensarem na hora de montar e vem a roda de leitura que essa roda de leitura ela vai pegar todos os gêneros textuais né? o gibi a fábula o conto de fada o conto africano contos indígenas lendas indígenas a cultura indígena a próprio contos da própria cultura né? do nosso patrimônio cultural de Feira de Santana então pode entrar momentos que tragam a cultura da comunidade que a escola esteja inserida o caso qual a comunidade da escola esteja inserida é importante que a gente traga também para a escola então tudo isso pode ser como sugestão de atividade permanente ajudar vocês a pensarem nessas atividades pode ir Gabi e aí o pessoal que está me dizendo aqui no chat que trabalha com grupo 4 e grupo 5 juntos em classes não é classes multisseriadas gente é classes agrupadas multisseriadas a gente usa no ensino fundamental porque antigamente que se usava série quando a gente tem mais de um grupo e faixas etárias de frente a gente chama turmas agrupadas se vocês puderem dialogar com a gente procurar aqui a gente na divisão de educação infantil segundo andar sala 17 para a gente ter um diálogo com vocês esses professores que estão com turmas agrupadas podem agendar com a gente e a gente fazer um diálogo aqui com vocês de como pode ser esse trabalho de dois grupos na mesma turma tá bom Jacivani pode procurar a gente aqui no segundo andar aqui da secretaria sala 17 bem nós trouxemos aqui uma sugestão nós mostramos o tempo de trabalho a gente tá vendo aí uma uma tabela né com uma, duas, três, quatro, cinco, seis sete colunas em que a gente começa com horário lembrando que esses horários eles não são rígidos eles são flexíveis é só uma forma da gente organizar o nosso trabalho e lá tá dizendo que a criança entra 7h45 que é o horário inicial da educação infantil então e é uma sugestão isso aqui não é um modelo de rotina sugestão a gente botou aqui pra ilustrar a nossa fala dessa tarde tá bom então não tome isso aí como modelo que a educação infantil tá mandando pras escolas não porque vocês vão construir a rotina de vocês de acordo com as particularidades de cada escola de cada grupo ok então vamos lá sim Isabel a língua inglesa o inglês vai ser contemplado em 22 escolas de educação infantil então a parceria tá sendo firmada e 22 escolas de educação infantil vão ser contempladas com o inglês para os grupos de 2 a 5 anos ok então vamos lá acolhida como tempo de trabalho nós colocamos aqui a diversidade que tem que ter na rotina quando a gente pensar na acolhida a gente colocou lá segunda-feira massa de modelar então se a escola no kit individual das crianças veio a massa confirma aí com a gente se a massa veio e a gente vai colocar na acolhida aquele material que tem disponível na escola então nós colocamos segunda-feira a massa isso é uma sugestão não quer dizer que vocês vão seguir a acolhida na segunda-feira que as escolas vão fazer isso aqui uma sugestão ilustrativa é uma imagem ilustrativa terça-feira exploração de materiais diversos caixas latas vasilhas quarta-feira o riscódromo quinta-feira exploração de caixas de tamanhos variados e na sexta-feira desenho livre a gente chama atenção que a acolhida sempre é um tempo de chegada é um tempo que as crianças vão chegando elas não chegam todas ao mesmo tempo no mesmo horário então o ideal é o que a gente tem que fazer na acolhida a gente tem que organizar esse ambiente que a gente chama dessa ambientação das salas da sala que é as mesas então a gente vai organizar esse material nas mesas quando as crianças chegarem à medida que elas forem chegando elas já vão encontrar o material lá então se a segunda é massa de modelar quando as crianças chegarem na sala já vão encontrar massa na mesa para elas manusearem e explorarem a massa de modelar então esse material é preparado assim que as crianças chegam elas já vão começar a explorar esse material lembrando que acolhida gente a gente não tem uma mediação direta com a criança a gente tem a gente propõe um ambiente de acolhida mas a gente tem uma flexibilidade de que se uma mãe chegar e precisar conversar com a gente a gente está disponível então não coloque algo que vai depender muito de vocês um exemplo se vocês colocarem bolinha de sabão na acolhida vai precisar que o professor esteja junto para que essa criança não engula o sabão para esse cuidado então sempre coloque na acolhida coisas que as crianças consigam que tenha mais autonomia de fazer sozinhas então o material que elas vão explorar nas mesas até o momento que todas chegarem ao momento que todas chegarem aí vem o segundo momento o segundo tempo de trabalho que é a roda então lembrar para vocês que essa roda que é aquele momento que a gente chama para as crianças a gente faz uma roda senta todo mundo no chão tem escolas que pegam a cadeira e traz e faz a roda com as cadeiras tem escola que coloca a almofada tem escola que tem tatame coloca o tatame tem escola que tem esteira então vai depender do material de cada escola né como é que vocês vão organizar essa roda a roda é importante dizer que a roda não é simplesmente a gente explorar o calendário o dia da semana quem faltou quem não faltou isso pode ser sim explorado na roda mas não precisa necessariamente ser todos os dias porque se não a sua roda todo dia vai ser a mesma coisa todo dia você vai fazer o calendário todo dia você vai perguntar quem faltou quem não faltou todo dia você vai falar do tempo se está nublado se está sol ensolarado não não é isso a roda é algo maior ela tem uma importância como tempo de trabalho significativo para a criança a gente precisa envolver essas crianças na roda então é o momento que a gente que a criança vai opinar que ela vai questionar que a gente vai perguntar que a gente vai reformular perguntas que a gente vai explorar a modalidade organizativa então se for projeto já é na roda que eu vou explorar todo esse projeto já é na roda que eu vou explorar a sequência didática é nessa roda que eu vou fazer apresentar para a criança a rotina do dia é que eu vou dizer o que a gente vai fazer depois o que vai acontecer é na roda que eu vou ler um aviso que é necessário ser avisado pelas crianças o informativo uma data comemorativa que seja importante o aniversário antes de uma criança o aniversário da professora então a roda ela é importante e ela precisa ser pensada de acordo com a concentração e o tempo de cada criança então uma roda de um grupo 2 nunca vai ser a mesma duração de uma roda do grupo 5 então a gente precisa pensar nesse tempo de concentração nesse ritmo da criança para a gente pensar que elementos a gente vai colocar na roda então o que é que a gente vai explorar na segunda-feira na terça na quarta na quinta e na sexta sabendo que aí o professor que vai estar na segunda terça quarta ele já vai saber tudo que ele vai ser explorado na roda e o professor que entra na quinta para tirar a minha reserva ele vai saber o que é que vai ser explorado na roda na quinta e na sexta-feira ok Miria está perguntando Miristrela está perguntando se pode usar a TV pode claro a TV Smart chegou nas escolas podem ser usadas sim devem ser usadas o que a gente fala é que a gente não vai colocar a TV todos os dias na rotina mas a TV ela vai aparecer com uma atividade permanente no dia da semana e aí vocês vão elencar que dia que vocês vão usar a TV que dia que vocês vão usar o Chromebook mas esses materiais precisam ser usados esses recursos tecnológicos precisam ser usados pode ser usado sim nada contra a televisão tá bom então vamos lá e aí depois dessa roda aparece a primeira experiência que é algo que a criança vai vivenciar e vai explorar então ou ela vai lá pra fora explorar alguma coisa vai ser dentro da sala mesmo algo que a criança vai vivenciar pode ter um registro de uma atividade de papel pode no final dessa experiência pode ter um registro de papel mas o papel aí vai ser a última coisa que a criança vai realizar nesse momento de experiência ela precisa jogar ela precisa brincar ela precisa catar os tipos de folhas que estão lá fora se for se for algo que esteja dentro da modalidade que vai ser trabalhado ela precisa fazer um desenho de observação ela precisa tudo que for de acordo com o projeto e com a sequência vai ser explorado nessa primeira experiência aí e aí vocês vão soltar a imaginação e a criatividade de vocês eu sei que vocês são criativos e vocês têm uma bagagem já grande na rede então eu sei que essas rotinas elas vão ser rotinas diversificadas flexibilizadas mas com muito significado para as crianças aí depois dessa experiência vem aí o momento de lanche de higiene que eu já falei o brincar vem logo depois da higiene do lanche tem escola que faz a escovação eu não sei como está esse momento de higiene aí depois do lanche se vocês escovam os dentes ou não aí vocês vão falar de acordo com a realidade de cada escola aí vem o brincar e a gente tem essa essa diversidade do brincar aí segunda-feira o brincar heurístico terça o brincar simbólico do jogo simbólico quarto brincar dirigido a quinta o brincar livre ou parque sexta-feira jogos né então aí entra a brincadeira aí como eixo curricular que precisa estar todos os dias na rotina não só no dia da semana o brincar é um eixo e não atividade permanente que isso fique claro e aí desse brincar depois vem atividade permanente que aí pode ser a segunda roda de leitura na terça pode ser experiências envolvendo música e dança na quarta pode ser um ateliê na quinta pode ser experiência tecnológica uso Chromebook e a TV e na sexta situações do cotidiano então pode ser resolução de problemas também que pode entrar com atividade permanente por esse dia né pode ser quando a gente fala de situações do cotidiano montar supermercado montar o consultório médico então a gente trabalha com essa experiência de situações do cotidiano fazendo essa representação simbólica também e aí no final lá dessa atividade permanente vem a roda que a gente finaliza pode fazer uma roda final em que a gente faz uma autoavaliação com as crianças o que foi que elas mais gostaram na rotina no dia que a gente trabalhou né elas falam um pouco é nessa roda final que a gente apresenta atividade para casa se for o caso do grupo 4 e 5 levar atividade para casa né e aí necessariamente o grupo 2 não tem atividade o grupo 3 não precisa ter atividade para casa mas o grupo 4 vocês vão elencar aí se vai dois dias na semana ou três dias na semana não é necessariamente precisa ser todos os dias então é nessa roda final é que a gente apresenta essa experiência nessa atividade que vai para casa que precisa ser realizada lembrando que precisa ser algo que a criança tem autonomia de fazer né então é nessa roda final é que a gente apresenta essa atividade que vai para casa esse aviso esse formativo em que a gente organiza avalia o dia que foi feito né o que elas acharam e aí organiza as crianças para sair 11h45 e aí está dizendo aqui já se já se já se está dizendo que a internet da escola dela não está boa a secretária e o prefeito de manhã falou da questão de melhorar a qualidade da internet nas escolas então vamos vamos pensar que essa 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 qualidade da internet já está sendo pensada aqui pela prefeitura e pela secretaria de educação tá bom pode passar a Gabi por favor e aí a gente traz aqui uma 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 sugestão de tempo integral que aqui tem um turno matutino a gente muda um pouco a entra entra a higiene aqui mais ou menos 11h20 11h45 lembrando que isso aqui não é um horário estanque e batido martelo isso aqui é uma sugestão que a gente colocou só de organização lembrando que na educação infantil a gente não vai fragmentar tá gente tem os momentos de transição de um momento para outro que precisa ser planejado também então vai ter momento do brincar no momento de parar como é que essas crianças elas vão reagir nesse momento dizer assim ó agora está na hora de voltar para a sala então a gente também tem que pensar nesses momentos de transição de um tempo para o outro tá bom então a gente também tem que pensar nesses tempos então aqui começa uma rotina de tempo integral pensando na educação de tempo integral tá com a jornada integral mas com a educação de tempo integral também então aqui a gente começa e aí a gente continua passa aí Gabi no turno da tarde o outro slide por favor que aí a gente volta aí está no horário do almoço e aí o descanso a roda aí vem uma segunda roda um tempo integral uma segunda roda depois do descanso essa roda o professor ele vai acolhendo as crianças que já conseguiram despertar que já levantaram que já acordaram ele já está com aquelas crianças que não dormiram então a gente faz essa roda de aconchego de acolhimento para próximo momento próximo tempo que vai acontecer então no tempo integral da educação integral nós temos uma roda lá de manhã e à tarde a gente tem uma outra segunda roda depois do descanso aí vem a atividade permanente nós colocamos na segunda-feira experiência da vida prática gente a gente achou super importante o grupo 2 pensar nessa atividade permanente o que é isso envolver vida prática amarrar o cadastro é colocar o botão o botão na na casa abrir o velcro o abrir o eclé né como usar o banheiro a questão da torneira do abrir e fechar a tampa do vaso então todos esses esses essas experiências da vida prática a gente pode trabalhar com as crianças do grupo 2 que está em tempo integral então isso faz parte da educação integral essa experiência que envolve essa vida prática então é importante que a gente ensine a criança a fechar um eclé a desabotuar uma camisa a desdobrar a dobrar uma roupa a colocar a meia amarrar o cadastro do sapato do tênis então isso é super importante e aí nós colocamos na terça a roda de leitura quarto envolvendo música e dança ateliê e na sexta também situações do cotidiano que a gente também pode fazer com o grupo 2 aí depois vem a higiene e o lanche depois vem o brincar na parte da tarde lembrando está vendo como o eixo curricular ele apareceu no turno matutino e aparece novamente no turno vespertino e aí entra o brincar cultural que a gente achou super importante esse brincar cultural né culturas diferentes que a gente traga para a escola cultura africana trazer o brincar dos povos indígenas né então a gente trazer o brincar exploratório esse brincar exploratório pode ser de diversas formas com objetos diversos o parque o brincar dirigido são as brincadeiras que a gente vai ensinar para as crianças né então a brincadeira de roda a brincadeira dirigida circuito que é tão importante para o grupo 2 que a gente faça circuito com as crianças e aí lá no final da tarde nós temos lá a higiene arrumação e saída essa é uma sugestão de rotina para o tempo integral pensando na educação integral vamos lá Simone diz que gosta muito do momento da acolhida deixar as crianças à vontade para escolher o que deve brincar não dando só uma opção perfeito você também pode fazer isso se você tiver uma variedade Simone Simone Silva se você tiver uma variedade de materiais na escola na sua sala você pode fazer isso você pode colocar cada mesa na minha turma eu fazia assim cada mesa eu colocava um material diferente então a mesa eu colocava revista na outra mesa eu colocava massa de modelar na outra eu colocava brinquedos na outra eu brincava aquelas madeirinhas de macinaria que eu pedia muito e colocava levava para a escola então quando as crianças chegavam eles escolhiam qual mesa que ia sentar com o material que estava disponível ali vocês também podem fazer isso tá não precisa ser um dia não precisa ser acolhida na na segunda que seja todas as mesas com massa não aí fica a critério de vocês mas é é uma é importante você ressaltar isso porque a gente também pode fazer dessa forma aqui nós vamos trazer gente é os documentos normativos né que muita gente está entrando novo agora na rede e aí não conhece o nosso documento normativo nós temos esse caderno que é o caderno de objetivo de aprendizagem da educação infantil que nós ampliamos o objetivo de aprendizagem da BNCC esse documento foi construído pela rede é um documento coletivo participativo com toda a rede municipal não foi um documento elaborado pela Seduc e sim pela rede municipal e isso é orgulho de vocês né quem participou aí pode falar aí no chat como foi essa construção do COA nós chamamos de COA caderno de objetivos de aprendizagem quem ainda não tem solicita a equipe gestora o COA aí a equipe gestora vê se manda pelo WhatsApp ou se vai imprimir um para cada professor né eu não sei como é que vocês vão fazer essa logística mas é um documento que precisa estar na mão de todos os professores para o planejamento e para a construção do plano de curso agora no início do ano aqui nós temos documentos normativos né nacionais eu mostrei a nível municipal que é nosso aqui nós temos documentos normativos que as diretrizes né a base comum é a base nacional com um curricular e aí o referencial curricular esse documento curricular é o referencial que a gente chama de currículo Bahia logo logo vai estar nosso referencial curricular também de educação infantil que precisa ser já foi aprovado pelo conselho e a gente está precisando de revisão para poder ser publicado e chegar até as escolas então logo logo vocês vão ter aí o nosso referencial curricular da rede pública municipal de Feira de Santana tá bom e eu queria falar pode manter esse slide aí Gabi eu queria falar que a gente continua esse ano gente com a lei federal 13.722 que é a lei Lucas que é a capacitação de primeiros socorros a gente continua nesse ano em 2023 com essa capacitação então as escolas estão participando dessa capacitação é importante que vocês participem né é importante que vocês participem desse momento formativo então nós temos oito instituições parceiras né dessa capacitação que a gente tem o SAMU corpo de bombeiros nós temos a Universidade Estadual de Soli Santana UEP nós temos faculdades particulares que estão participando desse movimento quem já participou sabe o quanto que é importante né a gente ter essa noção de primeiros socorros para para a gente ajudar é no momento de uma de uma situação de risco para uma criança então continua a lei Lucas esse ano 2023 então vai fazer parte da capacitação também esse ano de 2023 Simone está perguntando a lista de presença está na escola sim a lista de presença vocês vão assinar na escola tá bom pessoal a lista vai assinar na escola aqui as referências Maria Carmen Barbosa Zabalza que traz nesse livro qualidade de educação infantil é que traz essa nomenclatura de tempos de trabalho né que a rotina é construída através de tempos e nós temos o material também do coordenador pedagógico que a gente é uma coletânea também no curso da UFBA que a secretaria participou tem muita gente da rede também que participou em que a gente traz a importância do coordenador pedagógico né como formador também na unidade escolar então perguntando aqui a respeito do Joil Dalmeida está perguntando em relação a formação com o SAMU primeiro socorro quando recebemos a certificação foi informado que receberíamos por e-mail mas não recebemos entre em contato com a professora Ana Maria nossa chefe aqui da divisão de educação infantil e Adriana Simões que elas são responsáveis por esse por essa capacitação e elas vão estar dando maiores informações sobre a certificação tá vendo? tá certo? aqui o nosso contato a divisão de educação infantil tem esse e-mail div.educacãoinfantil arroba sedug.feiradesantana.bar.gov.br nosso telefone é o 36035979 ficamos aqui na secretaria no segundo andar sala 17 então esse foi o nosso encontro formativo eu queria agradecer eu queria agradecer todos vocês queria agradecer essas intérpretes lindas Annalice e Avani pelo lindo trabalho parabéns meninas quero agradecer a Gabriel aqui do Núcleo de Tecnologia do NUTEC quero agradecer a participação de todos aqui nesse momento formativo de hoje intérpretes desculpa quero agradecer a participação de vocês quero dizer que eu confio acredito e valido todo o trabalho que vocês fazem na rede pública municipal sou apaixonada por vocês tenho muito orgulho de ser colega de vocês quero desejar um ano letivo de muita qualidade de muita aprendizagem de muito prazer de muita alegria de muita brincadeira de muita interação na educação infantil qualquer coisa pode nos procurar aqui vamos fazer um acompanhamento com as escolas nós vamos fazer um cronograma nós vamos estar indo até as escolas para esse acompanhamento nesse ano em 2023 tá bom? o pessoal tá agradecendo aqui Vanessa gostei muito da formação obrigada obrigada Candice e Darlene pelo encontro formativo muito obrigada muito obrigada gente pelo carinho vou passar a palavra pra Candice depois a gente vai colocar o vídeo de abertura vamos colocar o vídeo de abertura pra quem chegou depois assista o nosso vídeo de abertura que fala da escola de educação infantil assista o vídeo final e desejar um grande beijo no coração de vocês um ano letivo de 2020 quero agradecer a todos que estão aqui por ter ficado até o final colocar à disposição como Darlene já disse estamos aqui na sala 17 pra qualquer dúvida estamos à disposição que bom que estamos começando mais um ano e que seja um ano muito rico um ano de muito sucesso que a gente consiga contribuir de forma positiva para o desenvolvimento das nossas crianças da rede que elas merecem esse ensino de qualidade e nós podemos contribuir um pouquinho com isso obrigada a todos e a todas que estão aqui vamos assistir o vídeo vamos assistir agora o vídeo do início que muitas pessoas não viram e é um vídeo bem bacana e reflexivo aproveita amém bola de educação infantil é feita de espaços de tempos de momentos de encontros de cheiros de sabores de vida que vibra na intensidade do inédito que pulsa seguindo o fluxo do aprender e aprender que é forte que é suave que é simples e complexa que precisa ser vivida que precisa ser sentida além do A4 para além de modelos para além de receitas escola que é habitada escola que é aconchego que é abraço que é descoberta que é composta de seres seres que transitam seres que correm seres que sorriem seres que se conhecem seres que se encontram seres que se desencontram na força poética da vida cotidiana escola que é sem pressa de ser escola que é vivida devagarinho escola que é escuta escola que é observação escola que é da ordem do sensível escola que é coletiva e vivida na singularidade de cada ser que é tempo pausado para desimportâncias escola que é asas que é liberdade de movimentos de risos de corpos de descobertas escola que é habitada povoada de vez e de voz escola que é poética de viver sentir e habitar desejo viver esta escola que me desafio diariamente a transgredir as tintas que me pintaram e a história que inventaram para ela desejo esta escola para nossas crianças desejo esta escola para mim e para você e que diariamente a gente lute por ela a a uma Legenda Adriana Zanotto